Estamos desfrutando de mais um dia criado por Deus. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Eu quero, nesse momento, saudar a todos vocês com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou de nossos pecados, aquele que realmente demonstrou um grande amor para conosco. O Pai demonstrou um grande amor enviando o Filho Jesus Cristo para que também, com grande amor, desse a sua vida por nós. Glórias a Deus eternamente. Amém. E a Ele seja a glória sempre eterna. Glórias a Deus. Eu quero pontuar, nesse vídeo, sobre, por exemplo, quem eram os pais de Moisés. Moisés, sabemos que é uma figura, um personagem realmente muito considerado entre o povo de Israel, entre os judeus. Foi aquele que realmente trouxe as tábuas da lei, deu a lei ao pessoal, a lei recebida de Deus, passou para o povo. O homem realmente tem destaque. Bom, então eu quero saber, pontuar o seguinte. Moisés, ele era filho de Anham. Isto. Anham. A mãe de Moisés era chamada Joquebede. Isto. Então, ele era filho de Anham e Joquebede. O pai de Moisés, ele viveu 137 anos. Vemos que Joquebede, a mãe de Moisés, ela era, digamos, a esposa do Anham e também tia dele. Então, você pergunta, tia dele? Sim. É porque naqueles dias, né, essas coisas assim aconteciam, né? A lei ainda não tinha sido instaurada ainda, não tinha sido ainda elaborada por Deus para ser dada aos filhos de Israel. Aí, naqueles dias, acontecia assim mesmo, como no início do mundo também, né? No início dos seres viventes. Vemos que as gerações vieram dessa forma. Então, Joquebede, ela era tia de Anham e os dois eram pais de Moisés. Não só de Moisés, mas também de Arão. Não confundir Arão com Anham. Anham era o pai e Arão era o filho. Arão, Moisés e Miriam. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodos, capítulo 6, versículo 20, Êxodos 6 e 20, eu quero ler essa leitura aqui, para você acompanhar comigo, certo? Êxodo 6 e 20, diz assim, ó. E Anham tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anham foram 137 anos. Aqui não está mencionado a Miriam, porque geralmente, na genealogia, o nome das mulheres geralmente não saía assim, diretamente na genealogia. Mas aí você diz, e aí, como é que eu vou provar que ela era irmã de Moisés? Bom, você pode verificar em Êxodo, capítulo 2 e versículo 7. Estou procurando aqui, ó. Diz o seguinte, Êxodo 2 e versículo 7 diz assim, Então disse sua irmã à filha de Faraó, Irei eu a chamar uma das hebreias que crie este menino para ti? Está falando, essa foi a Miriam, irmã de Moisés, né? Que falou com a filha de Faraó para que ela desse ordem, para que pudesse chamar a própria mãe dela para cuidar da criança. E mais, vemos ainda em números 26 e 59 o seguinte, pontuando ainda que Miriam era irmã de Moisés. Números 26 e 59 diz o seguinte, E o nome da mulher de Anrã foi Joquebé, de filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Anrã gerou Arão, Moisés e sua irmã, ou seja, e Miriam, sua irmã. Entendeu? Então o número 26 e 59 está pontuando esse detalhe. Bem, então sabemos que, conforme ainda Êxodo, capítulo 2, versículo 1 a seguir, Diz, E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo ele que era formoso, escondeu-o por três meses. Então veja que esse varão da tribo de Levi, está falando, exatamente, do pai de Moisés, né? Dos pais de Moisés, né? Que eles, tanto ele quanto ela, os pais eram da tribo de Levi. Para falar em tribo de Levi, eu quero pontuar uma coisa aqui ainda. É que Levi, que foi um dos filhos de Jacó, né? Obviamente, ele teve três filhos, por exemplo. Aí diz assim, E estes, é Êxodo capítulo 6, versículo 16. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Foi Gerson, Coate e Merari. Bom, dentre esses três filhos de Levi, que foram Gerson, Coate e Merari, Moisés, ou seja, Anrão, que era o pai de Moisés, veio já pela linhagem desse Coate, né? Dos Coatitas, né? Isso aí. Apesar que aqui não está informado, eu ainda não encontrei diretamente, a Joquebede, de qual desses ela veio. Mas pelo menos o Anrão, ele veio da tribo de Levi também. Eu digo assim, a partir de Coate. Joquebede era da tribo de Levi. Só que aqui eu não encontrei, a princípio ainda, de qual dos filhos de Levi ela veio. Mas sabemos que ela era também da tribo de Levi, segundo o êxodo capítulo 2. Tanto ela quanto Anrão, os pais de Moisés. Essas colocações ajudam para que a gente possa realmente ficar situado em algumas coisas. Bem, e é bom observar que esses pais de Moisés, que foi o Arão, ou seja, Anrão e Joquebede, e já foi dito que ele era sobrinho dela, que ela era tia dele, né? E vemos que aconteceu que Moisés foi um grande legislador, muito conceituado, e o seu nome ainda tem peso hoje na nação de Israel. E é muito importante fazer essa observação, porque sabemos que são pessoas que, às vezes nós falamos Moisés, Moisés, mas às vezes não se menciona tanto assim os pais de Moisés. Então era isso. Moisés, os dois eram descendentes de tribo de Levi. Moisés veio, através do seu pai, Arão, veio daquela descendência dos filhos de Coate, que era também filho de Levi, e vemos aqui a sequência de que realmente Moisés foi um homem que passou aquele processo, nos dias em que o grande lá do Egito, o soberano lá, estava mandando matar as crianças, a mãe realmente, certamente por direção de Deus, tentou esconder a criança para preservar a vida dele, e daí Deus certamente soprou na sua mente, e iluminou para que ela pudesse fazer um cesto ali de junco, o Beto Mar e colocar no rio, e ali a sua irmã, a irmã do Moisés, ficou a espreito observando, e quando chegou a oportunidade da filha de Faraó ver aquela criança ali, e ela deu a dica, quer que eu arrume uma arma para cuidar dela, e tudo deu certo, e Moisés, teve esse nome Moisés, quer dizer, tirado das águas, e foi um homem criado no Egito, aliás, a mãe de Moisés, a Joquebede, criou, recebeu o salário para cuidar do Moisés, recebeu o salário, e depois dele grande, levou para o Egito, e lá, Moisés realmente honrou o nome do Senhor, na terra do Egito, então, baseado na pergunta, quem eram os pais de Moisés? Moisés era Anrão e Joquebede, ambos da trigo de Levi, amém? Bom, se você gostou, basta você, dar o seu like aí embaixo aí, se você já foi inscrito no canal, você só faz compartilhar, compartilhando sempre algo, da palavra de Deus, isso é muito importante, ok? Então, fica aqui, esse comentário que eu fiz, acerca de quem eram os pais de Moisés, então, vai ser Anrão e Joquebede, não confundir Anrão com Arão, que era irmão de Moisés, ok? E para refletir, Miriam era irmã dele, também, que está registrado em Êxodo, capítulo 2, versículo 7, e números 26 e 59, ok? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo comentário bíblico. Tchau. Tchau.